Eu tenho uma reunião aqui no Parque Arikwak. Aqui está um vervólico de ver o que aconteceu no passado. Nós estamos preparando um plano de polícia que nós sempre temos para que algo se passe no parque. E está de um acidente que passa para o ano passado. Nós colocamos um plano de polícia de polícia. E hoje nós estamos fazendo um plano de polícia para que seja menos bom o dia para a direita. E nós estamos preparando também para um treinamento com o nosso bairro do parque. Para nós seguir trazendo o drive-book do parque. Para não precisar de Kiko, onde nós vamos, quatro meeting points, onde nós chegamos. Informação com o parque. Agora nós temos um meldão para uma central de polícia e de Brantwer. E agora a central nós temos um meldão. Nós temos um nome para o parque para informar para ver o nosso bairro. Onde nós temos o personal do parque também na um escenário. Bem, este é o caso aqui. Nós temos o nosso bairro do drive-book. O Brantwer tem um picoplão quando ele chega aqui na roupa e ele chega para Kiko, para trocar. Nós não podemos encontrar diferentes caminhas. O dia de treinamento, o treinamento que nós temos. E também tem um lugar onde trocar não pode chegar. O material que está em um lugar onde estão em um lugar onde está para nós. Então, nós temos um picoplão de nós e o picoplão de parque que está disponível para nós. Para transportar nosso material em lugares que sucedem. para nos atender com o incidente e assim salvar a gente na roupa e maligia. Certo. O que acontece com o drive-book? Nós temos um picoplão de parque. Nós temos um picoplão de ambulância, de polícia e de Brantwer. Juntos que estão em um parque. E o processo é cada um. Nós temos um picoplão de um drive-book. Brantwer não chega em um lugar onde está sucedido. Mas, nós temos um picoplão de um serviço para o 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 serviço. Se está bom, portais por passeio aqui. Ainda mesmo, o problema é que ele tem um problema. É importante passar. Nós temos um mapa na central, lá na zona na Marca. E agora que nós estamos chegando aqui, já o parque de nós, nós temos um meeting point, zona 1, zona 2, zona 3. Agora nós estamos chegando lá, já que vem com a gente, não está chegando a um incidente no parque, não está chegando a um incidente no parque. Se está bom, nós temos três zonas a apontar e três meeting point. Não há tempo para chegar a um incidente.